Um professor de dança foi encontrado morto em uma linha de trem com sinais de agressão. O crime ainda é um mistério para a polícia, mas a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartada. O professor de zumba Diego dos Santos Barbosa, de 28 anos, era um sucesso em Itaguaí e em toda a Costa Verde. Nunca vi meu irmão triste, né? Sempre com sorriso no rosto, brincando, né? Todo mundo gostava dele, as alunas, não só como profissional, como pessoa. Ele era o psicólogo das alunas, elas estavam com problemas para ele, ele resolvia as aulas dele, muito cheia, homem, mulher, criança. Diego estava em casa e decidiu sair. Ele avisou a família que não demoraria muito. Vestia bermuda, camiseta e chinelos. Pouco mais de meia hora depois, não foi mais localizado no celular. Chocou a ligação e tal, o telefone dele desligado, me ligou, tentando ligar, todo mundo ligando e nada. Aí tentamos falar com ele de novo, passou um tempo e não conseguimos falar mais nada com ele. Pouco tempo depois, chegou a notícia que ninguém esperava. A vítima foi identificada pela tatuagem na perna direita. A gente entrou em contato com o IML aqui próximo e falaram as características. Tinha um rapaz lá que estava encontrado na linha férrea, espancado, né? E moreno e tal, com a tatuagem na perna do Fênix, que ele tinha tatuagem na perna. Eu já relacionei. A gente foi só para confirmar. O carro da vítima foi abandonado próximo ao local onde o corpo foi encontrado. É esse aqui. Nesse momento, ele está passando por uma perícia. A polícia civil pretende recolher qualquer prova que possa levar a esclarecer esse crime. Foram colhidas impressões digitais para análise. A perícia também encontrou marcas de sangue no veículo que afastam a possibilidade de acidente.